Olá amigos do canal Fatos e Cultura Em homenagem ao dia da vitória na Europa Exibiremos uma série de vídeos que mostra a importância daquela data Naquele dia especial para a humanidade A vitória das forças democráticas dos países livres sobre o nazifascismo No primeiro vídeo mostraremos aqui mesmo o entusiasmo do repórter Heron Domingues Do repórter Esso, informando com todo entusiasmo o fim da guerra, o fim da agonia da humanidade O segundo vídeo mostraremos o samba feito por nossos pracinhas em pleno campo de batalha na Europa Que é chamado Parabéns O terceiro vídeo mostraremos a recepção e o desfile feito nos Estados Unidos Para comemorar a vitória No quarto vídeo mostraremos as comemorações na Rússia Que ocorre no dia 9 de maio E sendo tocado ao fundo a marcha soviética É importante frisar que no período da vitória dos aliados na Europa Estava marcado para as comemorações serem realizadas no dia a partir do dia 9 Se oficializado como única data Porém, houve um furo de reportagem e vários repórter se precipitaram no dia 8 E apenas a Rússia, a ex-União Soviética, que manteve a data de comemoração Por isso que lá é comemorado no dia 9 de maio Gostaria de agradecer ao canal Pitacando no Futebol Apresentado por Dentinho Show Que faz um resumo muito bacana e bem-humorado do futebol brasileiro Também gostaria de agradecer e deixar um abraço muito forte A todas as mamães desse Brasil, desse mundo Elas é que nos levam à luz Não dá conforto, carinho E simbolizando todas elas Eu gostaria de homenagear a minha mãe, Maria de Lourdes Então, aquele abraço caloroso E te amo, mãe Antes, lembrando para os meus queridos amigos Sempre dar aquele like Compartilhar com seus amigos Se não for inscrito Se inscrevam no canal Façam um comentário pertinente sobre o assunto Caso desejem Então, meus amigos Um grande abraço Fiquem com Deus Feliz dia das mães E Um bom vídeo Amigo vinte, aqui fala o repórter Testemunho fular da história A Rádio de Hamburgo Depois de transmitir o crepúsculo dos deuses Durante muitas horas Acaba de anunciar O Führer morreu Terminou a guerra Terminou a guerra Terminou a guerra Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto